Galera, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá pessoal? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Renfri, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele, galera E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Uma salva de palmas pra Andeira, palmas pra Francisca, palmas pra Camila e pra Sofia Onde eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera E Wesley, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma frente Vai chorar não, vai chorar não Primeiro, eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Wesley, juntamente Wesley, se você for chorar Wesley, se você for chorar, relaxa com a mulher da dona Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim, meu Deus que mico, que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta Poucos homens têm a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor em uma mulher E despertar tanto amor em uma família Tenha certeza absoluta, Wesley, o presente que você está recebendo Não é nem um mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de um homem Que conhece com tanto louvor o significado da palavra Família, amor e amizade Parabéns, verdade, por você Por você ter uma mulher Que não tem vergonha de dizer eu te amo pra você e pra quem possa ouvir Isso, amor Isso é um privilégio de tantos homens Pode ter certeza absoluta E digo mais, meu amigo Parabéns por você ter uma mãe que tem muito, muito orgulho de você Porque hoje uma das coisas mais difíceis é de verdade você ter orgulho de um filho ou de uma filha Porque nos dias de hoje está muito, muito difícil liberar esse sentimento Parabéns de verdade por você ter o privilégio de contar aos seus amigos Em mais de uma Parabéns de verdade por você tão amado Mas principalmente merecedor da sua mena Não de bater palma que ele merece mesmo Eu sempre costumo dizer o seguinte, Wesley Um carro decorado, soltando fotos e entregando presente Qualquer Zé Ruela faz isso A missão que a sua família me deu Foi pegar o amor de todos E tentar transformar tudo isso em algo visual E a missão, cara, é muito Mas é muito difícil Porque é muito amor E você pode ter certeza absoluta Talvez você, hoje, olhando uma loucura de amor Você pode estar dando risada Ou até falar assim, meu, que mil que eu tô pagando Mas com o passar dos anos Quando a maturidade vier E você olhar o amor que você despertou em uma mulher Em uma família Você vai perceber o quanto você sempre foi amado E o quanto você foi especial Eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Que mostra exatamente tudo O que você significa Não só pra sua mamãe Não só pra essa galera que convive com você Receba essa mensagem com muita... Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que é algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito Que imbe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos Não nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Com muita capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas com essa menina A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Dá uma brega pra hoje Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha Cadê a Andrea? Andrea, fica do ladinho dele Fica do ladinho Oi? Calma, eu vou te chamar a cabeça Fica tranquilo Relaxa Cadê a Andrea? Fica do ladinho do seu amor Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente vai estar pensando Essa Andrea é louca E eu Eu realmente sou Eu sou louca por você Queria te dar um presente E ficar-se realmente eternizado No seu coração E na memória de todos Porque um homem especial Merece Uma homenagem especial Essa Foi a forma que todos nós encontramos Para te agradecer Te agradecer Por existir em nossas vidas Te agradecer Por ser esse homem Amigo Parceiro Pai Uma pessoa especial Uma pessoa que cuida de mim Uma pessoa que eu amo O mundo O aniversário É seu O presente É meu Eu e você Fazendo parte da minha vida Todos os dias Obrigado Por nossos segredos Nossas histórias Nossas fotos Nossos planos para o futuro E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer feliz Porque você é E sempre será Grande amor da minha vida Uma salva de palmas Galera A Camila está aí Cadê a Camilinha? Camilinha Chega mais Vem cá Pede de mim Confirme Vem cá Vamos para a Camila Aqui do batim Olha Eu vou até quebrar o protocolo Dessa homenagem Wesley Vou fazer uma coisa diferente Quando Quando me chamaram Para entregar esse presente Para você Eu recebi uma carta De próprio punho Da Camila Não é isso? Eu acho que nada melhor Do que A Camila Ler essa carta Para você Então galera Uma salva de palmas Para Camila Quer que eu leia? Então vai lá Fica do ladinho dele Vai lá Salva para Camila Tio Eu não tenho palavras Para descrever Tudo o que você é Para mim Você É uma pessoa Muito especial E sempre foi Muito bom Para mim Coitou de mim Me ensinou muito Brinca comigo E me trata Como sua filha Quando você apareceu Na vida da minha mãe Eu pensei Ele vai ser um pai Que eu sempre quis ser E você é tudo isso Você sempre me ajudou Em tudo A estudar Para mim Eu venho na escola Nas provas E principalmente Em matemática Eu venho Nem que eu fazia Um pouquinho de corpo mole Que eu dava meus trabalhos Que eu dava um pouquinho De trabalho na escola Mas o senhor me ajuda Tudo isso Que você faz Para mim E para minha família Pode ter certeza Eu te agradeço muito Mas nunca se esqueça Que você sempre Foi E sempre será Muito especial Para mim Sabe por quê? Porque você sempre Corre atrás Do que você quer E pode ter certeza Você É um herói Para mim E não só Para mim Mas para todos Ao seu redor Ser pai O que é ser pai? O que eu posso dizer É que quando eu olho Para você Eu vejo um amor E um amor de paz Eu te adoro Camila Uma salva de palmas Galera Olha Camila Parabéns de verdade Muito 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 legal Cadê a mamãe do Apple? Está aí? Eu queria chamar a mamãe do Apple Uma salva de palmas Galera Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone O povo morre de vergonha Fala assim Ai caramba O que eu vou falar? Vou dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Vamos para o amor, galera! Eu amo muito você Você é minha fortaleza Às vezes eu tenho um momento De desistir da vida Mas aí eu olho E eu vejo você A pessoa que se eu cair Me dá a mão e me levanta E eu tenho muito orgulho em você Se alguém perguntar pra mim Você tem alguma coisa? A reclamar dele Eu não tenho nada Eu só tenho orgulho de você Aquela pessoa que eu sei Que se eu estou doente Demora muito pouco Pra ele estar perto de mim E que quando eu sofro Ele só vem comigo E ajuda eu a amar os irmãos dele A cuidar do Wellington A cuidar da Nabila E da nossa menininha Que vai chegar E você me deu um grande presente Que é a sua mulher Que eu amo ela Como você é a minha filha E o meu bebezinho Sua filha Que eu amo muito E a razão de eu viver É você Eu amo muito você Obrigado por você ser meu filho Te amo Vou falar uma coisa pra você Eu queria chamar aqui A Andréia Chega mais Andréia Vem cá Vem aqui pertinho Cadê Andréia? Vem pra Sofia Vem pra Sofia Vem pra Sofia É muita amor É muito amor É muita amor A única coisa que eu tenho para dizer para o Wesley é que o Wesley é tudo na minha vida, sabe? A pessoa que eu nunca esperava aparecer de repente e mudar a minha vida totalmente. Ah, eu não tenho palavra, gente. Eu só posso dizer que ele é minha família, é meu amigo, é meu companheiro. É lógico, né? Qual é o casal que não tem brigas, que não tem as suas diferenças, que não tem, né? Mas é assim, a vida é assim, a gente leva, a gente briga, sabe? A gente sempre tem aquele companheirismo, eu sempre apoio ele nas coisas que ele gosta. Graças a Deus ele é uma pessoa esforçada, dedicada, ele é trabalhador. E é o que eu me orgulho, hein, minhas filhas. É lógico que a Camila é a enteada dele, mas é como que ele é um pai para ela que ela nunca teve, né? É o amor, é o carinho que ele tem por todos nós, pela mãe, pelos irmãos. Ele gera muito pelo Hélio também. Nossa, gente, ele sofre muito pela família, eu apoio ele no que ele precisar, no que ele... Pela família, sei lá, é tudo, né? É tudo, a gente apoia. É lógico que sempre tem uma fofoca ali, outra aqui, mas... Sempre a gente supera tudo e a todos, né? Mas eu posso dizer para você, Wesley, que eu te amo. Eu, a Camila, a Sofia, a Francisca, a sua madrinha, seu padrinho que não pode estar aqui, sabe? Todos vocês, os primos, as primas, todos os campanheiros que sempre estavam ao lado com você, que pode estar, uns tá, outros não, mas... Seu sobrinho, Cauã, te ama muito também, você sempre esteve ao lado dele. Então, eu só peço a agradecer por você ter entrado na minha vida e ter mudado totalmente, mas... Né, vamos ver. Espero que a gente já fez... Hoje tá fazendo oito anos e dois meses que a gente tá junto, né? Pra você ver, parece oito dias, né? Oito anos e dois meses hoje. Espero que dure cem anos. Espero que você mude um pouquinho, né? Espero que você mude um pouco e pense a ver o que você quer da sua vida, pra gente poder viver bem feliz, né? Te amo, tá? Beijo. Então vai lá e dá um beijo no seu amor. Uma salva de palmas, galera! Eu acho que o nosso homenageado tem que agradecer, vocês não acham, pessoal? Eu acho, Wesley! Chega mais, meu querido! Já não conheço! Uma salva de palmas, tu é essa, pessoal! Tudo bem, mulher? Tá cheio? Tá cheio? Então dá uma pensada aí pra molhar o bicho. Aí, garoto! Parabéns de verdade, cara! Você merece! Cadê o Wagner? Cadê o Wagner? Chega mais, Wagner! Vem cá! Chega aí, Wagner! Vamos pro Wagner! Parabéns! Então fala parabéns! Parabéns, Wesley! Aê! Agradece o carinho da sua família! Fala o que você quiser! E o que você quer ficar na palhaão? É o que você quiser! O Ed, o Ed, o Ed também é eu! E o Ed? Não vai falar nada não? Aê! Vem lá, Litor! Vamos lá! Vem lá, Litor! Aê! 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 Pra quem não conhece! Mais conhecido! Bica de aço! Bica de aço! Rapaz! Ah! Fica pra cá, então! Pelo amor de Deus! Uma salva de bolo, galera! Aê! Meu irmãozão! Amo muito ele! Dou a vida por ele! E é isso aí, mano! Nós vamos morrer juntos! Aê! Eu vou falar inglês! Fica mais bonito! Palmas para o Ed! Aê! 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 Pô, mano! Obrigado! Aê! 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 Mãe! Aê! 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 Esse aqui também é outro que tem um bom gosto Além de ser meu sobrinho, ainda tem um bom gosto Santista E tá chegando mais um Santista aí, né? Vamos lá, obrigado, gente Obrigado a todo mundo que tá aí Valeu Não tem muito o que falar, não se chega de chorar, vamos beber Uma salva de palmas pro nosso homenageado, galera E galera, quem souber, solta a voz, mas canta bem alto Parabéns pra você, essa casa te unirá E a gente tem um bom gosto É Lila! É Lila! É Rola! É o povo doce toda! É o povo doce! Galera, vamos completar a nossa mesa de alta, senhora! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL